Não fique tão longe Não posso viver assim Sem você por perto Meu coração insiste em te chamar A cada instante Só penso em você E todo o meu mundo Minha vida e tudo São vazios sem te ter Não sei o que posso fazer Pra mostrar tudo isso pra você Olhe em meus olhos Veja o que sinto agora Sinta o meu coração O quanto pulsar por ti Não me deixe aqui Esperando tanto assim Por favor, volte logo Pra me fazer feliz Não fique tão longe Não posso viver assim Sem você por perto Meu coração insiste em te chamar A cada instante Só penso em você E todo o meu mundo Minha vida e tudo São vazio sem te ter Eu sei o que posso fazer Pra mostrar tudo isso Pra mostrar tudo isso pra você Olha em meus olhos Veja o meu coração Veja o que sinto agora Veja o que sinto agora Sinta o meu coração Sinta o meu coração Sinta o meu coração Sinta o meu coração O quanto pulsar por ti Não me deixe aqui Esperando tanto assim Por favor, volte logo Por favor, volte logo Por favor, volte logo Pra me fazer feliz Pra mostrar tudo isso Pra mostrar tudo isso Pra vocês Olhe em meus olhos Veja o que eu sinto agora Sinta o meu coração Sinta o meu coração O quanto pulsar por ti Não me deixe aqui Não me deixe aqui Esperando tanto assim Por favor, volte logo Pra me fazer feliz Pra me fazer Feliz 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 Feliz